Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor É com muita gratidão que nós realizamos o segundo verso de música no Diva E posso dizer que foi um sucesso, porque é um resgate à cultura, cultura de Paraguaçu Aqui hoje tivemos presente o Departamento de Cultura, a Associação de Poetas de Paraguaçu Nossos alunos, professores, então essa junção é uma dádiva de Deus Primeiramente, pós pandemia, percebemos uma dificuldade, um vácuo muito grande Nessa questão de poemas, versos E junto com a professora Eliane de Artes aqui Que foi um braço direito comigo, direção da escola Nós passamos nas salas, fizemos os convites E percebemos que eles são muito afastados da cultura Então que volte aqui em Paraguaçu os teatros, os cinemas e eventos como esse de nós Havia junto da cruz, aos pés de nosso Senhor, um pé de maracujá, carregadinho em flor Pregaram o Cristo a martelo Ao ver tamanha crueza A natureza inteirinha Pôs-se a chorar de tristeza A natureza inteirinha と a fortuna A natureza inteirinha Pôs-se a chorar de tristeza A natureza inteirinha Tudo o próprio A natureza inteirinha O Cellou Pôs-se a chorar de trávido Para a natureza inteirinha Obrigado.